Lá vem a vaca de novo querendo fazer o bug do portal. Senhoras e senhores, algumas semanas atrás eu trouxe o bug pra você conseguir dropar esse bloco aqui, famoso bloco do portal, totalmente no survival, no Minecraft Bedrock, né? Utilizando essa máquina aqui. Acontece que nós tivemos algumas atualizações, é um bug um pouco difícil, chato de fazer, porque você tem que acertar, na verdade, o timing correto pra você conseguir quebrar. Então, nós tivemos uma atualização aqui que facilita, torna quase 100% a chance de você obter um bloco de portal do Nether. E se você tá se perguntando assim, mas Dilpa, que eu vou precisar de um portal do Nether? Bom, o portal do Nether é quase um bloco do Nether ali, é quase um portal gigante ali do Nether, portátil. Você coloca um no chão, você consegue entrar nele e ir pro Nether. Ou se você estiver no Nether, você volta aqui para o mundo normal. Então, é bem útil. Além disso, se algum mob passar perto, ele é jogado automaticamente para o Nether. Inclusive, na próxima quarta-feira aí vai sair mais um episódio de Bedrock Survival e nós vamos fazer uma farm muito massa utilizando esse bloco. Então, eu espero você lá. E é o seguinte, pra fazer esse bug aqui é muito simples. A gente vai precisar aqui de uma picareta de diamante com toque de seda ou eficiência 5, ok? Bom, eu vou até mudar o meu modo de jogo aqui, porque eu tenho que ir no Survival. Eu tenho que vir bem aqui no meio e pode ser que eu erre o pixel, tá? Eu tenho que pegar o pixel aqui, quebrar e quebrar o outro. Maravilha! Ali, ó. Conseguimos dropar o bloco, ou seja, 100%, né? Mirei ali certinho no rebolo e já dropei aqui de primeira, sem dificuldade alguma, o bloco de portal do Nether, né? Aqui, ó. Vou colocar ele aqui, como é que ele é bonito. Vou colocar no chão pra vocês verem que é realmente real. Não é fake. O bloco tá aí. Mas, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Hoje é o último dia pra você participar do sorteio que vai ser feito na live amanhã às 19 horas. Sim, lá no meu Instagram, arroba JillQuase, nós estamos sorteando uma cópia, uma versão do Minecraft, Bedrock, iOS e Android. O link tá aqui na descrição do meu Instagram. Corre lá que dá tempo ainda de você participar se você estiver vendo esse vídeo na segunda e o resultado vai sair amanhã na live. Lembrando que se você for sorteado ou sorteada e não estiver na live, a gente vai sortear uma outra pessoa. Então, já coloca aí na sua agenda pra você participar da live. E se você já está participando, boa sorte. Nos vemos amanhã à noite. E pra fazer esse sisteminha aqui, você vai precisar de 2 pistões aderentes, 2 rebolos, 12 redstones, um observador, um injetor, uma alavanca, 10 obsidianos, porque é a quantidade mínima pra você fazer um portal no Minecraft do Nether. Uma pederneira e 9 blocos de construção qualquer. Além disso, você vai precisar de uma picareta de diamante aí com toque de seda e eficiência. Eu recomendo também aí Inquebreável 3, caso você queira pegar muitos. Muita vinha, aí vai da quantidade de portais que você quer pegar. Muito painel de vidro, porque cada vez você quebra o painel de vidro, não tem como recuperar ele. E alçapão aí, que é uma manha que o KB passou, que eu vou mostrar pra vocês, que também funciona bastante. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é um portal. Só que você não vai fazer ele completo, não, porque senão ele vai ativar na hora que a gente for fazer o sistema de redstone e vai dar mó confusão. Você vai colocar uma obsidiana, um bloco de construção aqui, outro aqui, só de apoio. Pode subir 1, 2, 3, outro de apoio e vai completar o portal. Pode retirar esses blocos aqui de apoio, né? Aqui, maravilha, nosso portal tá quase pronto. Pode retirar esse bloco. Aqui na frente, ó, você vai colocar um bloco de construção e atrás, aqui, ó, você vai colocar um ejetor mirado pra cá. Nesse ejetor, você pode colocar a pederneira, é bem fácil. Agora aqui, você vai puxar um bloco e você vai passar redstone aqui onde eu vou te mostrar, tá? Bom, eu ainda não vou passar redstone não, porque antes disso a gente tem que colocar um bloco aqui, um observador com essa carinha mirada para o lado de cá. E aqui na frente é onde a gente vai colocar aqui, ó, o nosso painel de vidro, mas eu ainda não vou colocar ele. Vamos colocar aqui o seu bloco de construção aqui atrás, exatamente assim. E aqui, ó, você vai pular um bloco e vai colocar dois pistões aderentes, certo? Então aqui a gente pode colocar um bloco e aqui você pode quebrar, porque você vai passar a redstone, ok? Na verdade, essa redstone, ele não pode entrar em contato, ela vai passar aqui, beleza. Então, peraí, vamos puxar mais um aqui. Aqui, agora sim, beleza. Vamos fechar aqui pra não confundir. Desse lado de cá, você vai colocar uma alavanca, você vai passar redstone aqui. Pode passar redstone aqui tudo afora, ó, e vai colocar aqui redstone em cima desse ejetor. E toda vez que você adicionar um painel aqui, você vai ter que retirar. Lá vem a vaca querer participar. Quem viu o outro vídeo de bug sabe que a vaca, ela gosta desse bloco, que ela toda hora vem avacalhar o esquema. Bom, toda vez que você colocar aqui, vai ativar esse sistema de redstone, né, que vai ativar esse ejetor que tem a pederneira e vai ligar o nosso portal, né? Só que é o seguinte, agora, pra gente fazer esse negócio funcionar mesmo, vou retirar todos os itens da minha mão aqui, vou pegar os mais importantes, que é o rebolo, a vinha, o alçapão e vou pegar aqui a picareta. Vou mudar o meu modo de jogo, senão não vai funcionar. Maravilha. Tem que pegar mais vinha, né? Aquela vinha, mas não veio. Olha o selo de pavê aí, ó, entrando na tela agora, ó. Jesus amado. Agora sim, tô com a vinha aqui, você vai colocar a vinha exatamente aqui. Ó, dependendo da quantidade, você vai usar é muita vinha, tá? Então já prepara aí. Vou ativar aquela alavanca, vou puxar, vai ficar assim. Você vai colocar aqui, ó, um rebolo, ele vai gerar esse ghost block. Aqui, você com toque de seda pode pegar aquela vinha, porque a gente não quer desperdiçar a vinha. Sério, a gente tá pegando muito portal. Vinha é uma coisa que é complicado da gente conseguir dropar, né? Então vamos colocar aqui a obsidiana e agora... Ai, meu Deus. Calma. Temos que colocar aqui, mas se eu colocar ali... Pera aí. Vamos quebrar essa redstone aqui. Vamos colocar ele só na primeira vez. Agora sim, vamos voltar com a redstone aqui. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos jogar esses itens aqui dentro, vamos pegar nossa picareta. Vou vir bem aqui, mirar naquele pixel ali e quebrar o bloco. Maravilha. Conseguimos dropar. Agora, pras próximas vezes, vai fazer o seguinte. Você vai quebrar essa obsidiana aqui. Ativar ali. Vai pegar aqui a vinha, mas não veio. O painel de vidro. Vou pegar o alçapão aqui também pra mostrar pra vocês o lance do alçapão. Vou colocar aqui. Puxar a alavanca. Cadê o rebolo? Rebolo. Vem cá, rebolo. Maravilha. Quebrar aquilo ali. Colocar o painel primeiro. Vai ativar. Então pode bater ele aqui, ó. Ele dropou outro rebolo ali. E esse bloco aqui é um bloco ghost. Ou seja, é um bloco fantasma. Ele, na verdade, não existe, tá? Então vou colocar a obsidiana ali. E se você quiser, você pode colocar o alçapão aqui, ó. Pra ficar mais fácil de você achar o ponto exato. Então vamos lá. Aí no caso agora. Só pra contrariar, eu não achei o ponto exato. Então vou quebrar a obsidiana aqui. E vamos fazer mais uma vez. Rapidinho. Desativou. Rebolo. Vamos pegar a vinha, porque a gente é fominha. Beleza. Vamos colocar aqui o vidro. O painel de vidro. Vai ativar. Maravilha. E vamos colocar a obsidiana aqui embaixo. Agora vamos fazer um teste, então. Mirando nesse pixel de cá. Como a gente tá aqui, vamos mirar nesse pixel de cá. Vamos lá. Ó. Não deu. Mais uma vez. É, cabe. Eu não sei qual que é a manha desse trem, não. Eu vou tentar só mais uma vez. Vamos lá. Vamos fazer o teste de novo. E dessa vez a gente vai mirar um pouquinho pra cá. Vamos ver. Poxa, Dio. Falando que não dá pra pegar. Isso aí é trabalho mal feito. Segundo os testes que efetuamos aqui com a gerência. Tá até quebrando o bloco ali, ó. Nós conseguimos pegar até com a picareta ali na direita. É só você mirar exatamente no canto. Só que antes, você tem que encostar bem no canto com a tecla W lá. Sem ver nesse canto um pouquinho pra cima do pixel central e pá, pegou. Com a picareta de diamante é a mesma coisa. Aperta a tecla A e W pra ficar bem pressionado pro mesmo canto. Mira no pixel central um pouquinho pra cima. Não conseguimos. É, realmente eu acho que eu prefiro sem o alçapão. Mas pra você que joga no Xbox ou no celular aí, faz um teste. Porque talvez com esse alçapão aqui, fique mais fácil de você se posicionar. Vamos fazer o último teste pra gente ver se realmente era o alçapão a gente que tava apanhando mesmo. Pera aí, vou colocar o rebolo. Vou colocar aqui. Maravilha. Não, maravilha não. Pera aí, tem que quebrar com ele. Agora sim. Maravilha. E vamos lá. Vou focar nesse pixel de cá. Mas conseguimos. Realmente eu acho que esse método, pelo menos pra mim, funcionou melhor. Então deixa aqui nos comentários qual método funcionou melhor. Se você vai pegar esse bloco aqui, o que você vai fazer com ele, hein? Bom, e se você quer ter ideias malucas do que fazer, quarta-feira às 11 horas vai sair um vídeo de Bedrock Survival. A série que nós, youtubers de Minecraft Bedrock, eu, Vitor Gamer, Matheus, Gabriel e Foca jogamos juntos e tá bem divertido. Eu espero você lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembre-se, inscreve aqui caso você goste de Minecraft Bedrock. Pra você que não sabe o que é Minecraft Bedrock. É um Minecraft de celular, iOS, Android, de Xbox, de PS4, de Nintendo Swift e de Windows 10. Então se você quer receber conteúdos exclusivos, muito legais e malucos, se inscreva aqui no canal, porque nós temos muitas aventuras pra viver juntos. Agora sim, lá vou eu, um grande abraço e fui! Agora a questão de uma receita aqui, agora eu vou conseguir, peraí, agora eu vou conseguir essa receita aqui. Vinha, mas não veio? Vinha, mas não veio, 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 vinha, mas não veio. Questão de honra.